Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio aqui de The Forest no Hard para Playstation 4, update 1.13, agora esse que saiu recentemente com algumas correções de bugs, estamos exatamente no dia 50, ou seja, metade do nosso objetivo que é sobreviver aos 100 dias aí sem achar o time concluídos e vivos, eu consegui, estou conseguindo devagarzinho aumentar a minha sanidade, então eu quero só mostrar para vocês rapidamente que eu construí esse escorregador aqui ainda, eu achei interessante construir até aqui e não até lá, isso me custou, fez com que eu fizesse bem rápido isso aqui, eu tive três dias, confesso que eu tive três dias a fio aí sem maiores problemas, por isso que eu consegui um avanço maior assim nessa questão de construção, opa, eu tenho que criar uma bolsinha, tem uma bolsinha que carrega mais lanças, ah, saiu mano, e galera, não esqueçam de deixar o like aí, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, e de torcer para eu tentar acertar esse carinha aqui, acertou né, acertou e ele caiu lá embaixo, tá fácil por meu lado, tá fácil, ali tem outra, duas tentativas, eu desisto, olha só, eu acabei construindo mais algumas coisas, assim, perto da base, e eu estou esperando na real agora, esses bichos novos aí, todo mundo está dizendo que a partir da atualização, ah, do dia 50 eles começam a vir, então, vamos ver, vamos esperar, vamos dar uma olhada, não sei se eu vou acabar explorando uma caverna ainda hoje, mas de fato isso aqui é uma parte boa, aqui em cima eu vou acabar fazendo o projeto, vou fazer ele já, não sei quando eu vou construir, mas eu vou acabar fazendo esse projeto já, né, que é o dessa torre aqui, e essa torre eu vou dar um jeito de colocar as deltas lá em cima, e a gente vai tentar voar isso aí, vamos ver se vai dar certo, quem sabe até o dia 100 a gente tenha isso aqui pronto, né, só quero ver, isso aqui tem que ficar virado para lá, e aqui eu vou construir ela então, tá aí, o projeto da nossa torre lá em cima na ponta, depois a gente constrói as a delta, e sejamos felizes, né, 300 madeiras, é só isso que a gente precisa, talvez por isso eu construí aqui, então, pode ser que eu consiga, 300 madeiras vai ser aí uns, puf, uns 20 carrinhos, 25 carrinhos, vamos lá para o outro lado dar uma olhada então, e daí eu pego para lá para cima e já, e já saio explorar talvez a caverna que tem aqui por perto ainda, aqui embaixo eu criei, tanto aqui quanto lá na outra entrada, essas torrezinhas aqui, coisa rápida, o que vai fazer talvez, sei lá, talvez me ajude como assim, como agora, por exemplo, é, só não acertou na cabeça onde eu queria, né, um foi, dois foi, interessante, como eu disse lá do outro lado, eu criei também uma dessa aqui, então a gente já vai, eu tenho que terminar, opa, sério gente, sério, é sério, mano, eu quero ficar aqui de boa, e vocês não me deixam, bom, vocês puderam notar aí, que o meu, moderno, que eu só uso ele agora, eu enchi de pena, ele está bem rápido, bem rápido mesmo, e eu coloquei alguns dentes também, e está com dano legal, também, tá, deixa eu consertar isso aqui já, e pegar esse corpo, botar lá para fazer um fogo, pegar um ossinho, enquanto isso, a gente já coloca o restante, o que está faltando aqui, já deve ter mais um corpo ali, que eu vi que bateram dois, nessa, nessa armadilha aqui, ah, não, ué, beleza, caiu mais um, muito bom, muito bom, as armadilhas funcionam legais, vamos pegar dois braços, e uma cabeça de novo, e o restante a gente queima, e eu já pego os ossos, que estão lá, muito bom, vou colocando todos eles, todos eles aqui agora, eu devia pegar o restante aqui, mas é, um com certeza vai sumir, né, só falta cabeça ali ainda, braço ainda, me faltam 14, não sei se esse aqui vai dar tempo, não, esse aqui já sumiu, né, mas está ótimo, então, deixa eu picotear esse aqui, aqui mesmo, que aqui tem uma dessas esfinges, então, minhas armadilhas, elas de certa forma, para esses aqui, estão até que eficientes, né, estão funcionando legal, apesar de que virem, mexe, aparece um ainda, tá, aqui uma cabeça, e aqui falta o que, braços, e deve ter ossos prontos, boa, boa, beleza, é isso aí, essa é a ideia, esta é a ideia do nosso esquema aqui, então, por enquanto, está certo, isso aqui está armado, isso aqui está armado, o que eu acabei criando ainda aqui, desse lado, foi mais uma dessa pequenininha, como eu disse, eu tive três dias extremamente tranquilos aqui, então, eu criei um escorregador, só para eu ter acesso, dessa parte aqui de cima, até essa parte aqui de baixo, como eu não tinha antes, né, então, por aqui eu estou também, está aí nossa cruz, está tudo por aí, está tudo certo, e, como vocês perceberam, eu criei também aí, a segunda fiada de muro, de pedra, e assim, os grandes, eu espero que eles não pulem mais aqui, né, vamos ver se isso vai, vai funcionar como a gente está pensando, então, acho que aqui em cima foi isso, o restante vai ficar, bom, eu só teria blueberries, vou plantar todas elas aqui, vai, eu acabei pegando ainda mais alguns, peguei desse, ah, a gente já tinha pegado, pensei que tinha pegado mais dos jacks mushroom, dos cogumelos, tá, eu vou fazer o seguinte, então, e eu vou descer lá para o outro lado, e de lá a gente vai, então, partir, ver se a gente encontra alguma caverna, alguma coisa, antes eu precisava quase que comer em casa, se bem que eu tenho bastante carne comigo, aqui, como eu disse, eu criei mais uma dessa, né, só não coloquei ainda as, as cercas, mas é o mesmo esquema, vamos ver como é que isso tudo aí vai funcionar, acho que por enquanto, criação está mais ou menos resolvido, por hora aqui os negócios, né, vamos assar aqui mesmo, vou fazer uma carninha aqui, rapidinho, eu já aproveito, já faço algumas flechas, com os três gravetos que eu tenho, né, está fácil, então, galera, estou meio gripado, desculpa aí qualquer coisa, a voz, mas, vamos que vamos, pô, eu tenho um, uma empreitada de 300 madeiras pela frente, vai ser tenso, tá, o negócio é o seguinte, eu vou pegar o caminho de cá, provavelmente lá onde está aquela bandeirinha vermelha, eu acho que eu vou explorar, acabar explorando aquela caverna lá, eu tenho mais uma para lá, que eu acho que são essas duas aqui de baixo, que estão em aberto, ainda na parte do mapa, então, bora, vendo se eu não acho nenhuma coisa, se eu achar alguns, uns dois, três coelhos por aí, eu vou pensar em montar uma, uma daquelas armadilhas, ali deveria, ali tem uma, é, imaginei, ali deveria ter uma, acho que é lá que eu vou acabar entrando, então, já deixamos essa aqui explorada também, vambora, é, aqui a gente vai ter que ir mais cauteloso, eu vou com o machado mesmo, vou até colocar um, um pano aqui nele, um tecidinho, não sei o que eu vou encontrar aqui dentro, já faz algum tempo, que eu não entro em todas as cavernas, ah, mas aqui provavelmente eu vou encontrar passageiros, em questões de caverna, deixa eu ver se não me, não me liberou nenhuma caverna nova, é, essa Witch Cave aqui, Witch Cave, caverna gelada, o negócio vai ser frio, tá, eu posso ir para a esquerda, achei o passageiro do banco, do assento 5A e do 9D, eu vou aproveitar e pegar os relógios aqui deles, ali eu posso seguir reto e descer, com o machadinho de escalar ou não, mas antes eu vou para lá então, né, pegar mais algum dinheirinho, vou ver o que tem para cá primeiro, bom, aqui eu só sigo com o equipamento de mergulho, e lá eu não vou, tá, eu vou acabar indo por aqui mesmo, sabia que tinha, sabia que alguma coisa existia aqui, e de fato não imaginei que fosse sair aqui, então vamos voltar, vamos pegar aquele outro lado, porque eu não quero sair dessa caverna agora, beleza, vamos se esquentar um pouquinho, e vamos seguir então para o lado de lá, né, algum remédio, mas eu estou cheio, moedas, tá, beleza, vamos seguir para cá, é muito alto? Não, é de boa, vai aparecer, tem uma fogueira, eu não acho nenhum inimigo, nenhum inimigo com certeza eu vou achar daqui, aqui é, tenho certeza, olha só caras, cheguei por acaso aqui, por acaso mesmo, estou, ou encontrei, a motosserra, aqui está a motosserra, vai me facilitar muito, achei o passageiro no assento 7C, tem um relógio também, mas eu estou cheio de relógio, de fato é por aqui mesmo, por onde a gente pegou a motosserra, eu vou ter que seguir para cá, daí eu vou tentar pegar a direita ali, e subir, para ver se eu encontro, essa parte que falta ali para cima, e aqui eu acho que o negócio vai ser meio brabo, vai, 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 cadê vocês? tá, é, mais ou menos para aqui deveria ter uma entrada, aqui eu acho mais alguns itens, cai fora, cai fora, cai fora, acertei na tua cabeça, cara, você caiu, você caiu, tu também, esse cara é chato, tem bastante álcool aqui, eu não consigo, eu vou ter que incendiar algumas flechas, eu vou fazer isso mesmo, porque daí eu gasto álcool, e daí eu consigo pegar o que tem aqui, e levar junto, o que eu consegui fazer, eu vou fazer, beleza, tá bom, eu acho, o restante de algo que tem por aí, a gente pega também, né, vamos ver se não tem mais nenhum item por aqui, eu com certeza nas cavernas que eu passei antes, eu devo ter passado, com certeza algum item passou despercebido, cara, tá, deixa eu ver se eu não sigo por aqui então mesmo, é exatamente por aqui que eu gostaria de seguir, vambora, tô com pouca armadura, tem aqui alguns crânios, é por aqui mesmo? é por aqui mesmo, ver que vai me aparecer outra caverna, quando eu entrar aqui? não, não ainda, vou mandar aqui dentro, vamos ver o que que tem aí dentro, que a gente não explorou, que a gente não explorou, né, a gente simplesmente voltou, vamos dar uma olhada aí, é fundo aí, mas aqui tem analisadores, aqui tem uma mala, tem aqui embaixo é só água, bom, nada aqui por baixo, né, nada aqui, mas tem uma corda aqui, tem uma corda aqui, tem uma corda lá, agora não sei por qual das duas que eu vim, tá, beleza, eu vim pelo lado certo agora, certo, mas o lado que de fato eu não estava antes, deixa eu colocar um, uma coisa para me esquentar, e aqui eu acho mais uma, uma fita para câmera, né, aqui eu acho que eu não consigo subir, talvez eu consiga escalar, mas aqui eu estaria, outra caverna, que não me aparece o nome ainda, mas que com certeza deve ter aberto aqui no nosso livro, é pior que ainda não, se eu não consigo escalar isso aqui, não, não consigo, também não conseguiam subir, ou consegue, será, até que aqui ele conseguiu subir, tá, deixa eu vir para cá, deixa eu ver o que eu vou encontrar aqui, alguns bebezinhos, pulem, é isso, vamos tudo embora, cadê o meu esquerdo, mano, negócio fica mais complicado assim, não, 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 cai na água ainda bem, vai cair lá embaixo de novo, muita sorte nessa hora, muita calma nessa hora, na real, Mas eu, ah, estão me deixando mais, credo Eu vou voltar lá em vocês Bom, e aqui de fato a gente consegue subir, né E ainda encontramos o passageiro do assento 8B Aqui na frente é possível que tem, ó, e tem gente ali já, ó O cara caiu, mano, queimado, caiu sozinho, cara, ó Que loucura Tá, vambora Eu vou seguir por esse lado mesmo Que aqui eu consigo mais uma corda com tempo pra subir E eu acho que, não sei, eu vou acabar vindo por aqui Explorando esse lado Deixa eu dar uma olhada e ver em que ponto que eu estou É, eu peguei o lado esquerdo, né O lado direito, de fato, eu não fui ainda Mas vamos seguindo pra cá As minhas carnes já estão podres E eu vou acabar deixando elas aí Tá, vamos passar pra cá O que que é? Estamos fora? Não Aqui nós viemos em outra parte Dessa, do meio aqui da cratera, né Antes a gente veio naquele outro lado lá Que era a caverna morta E agora a gente saiu neste lado Que é essa parte aqui de cima no mapa já, né Então aqui eu não sei se eu encontro alguma coisa Além desses gravetos, refrigerante, pelo menos Nem refrigerante não é É Sinalizador Essas aqui estão vazias Aqui sim refrigerante, mas Opa, aqui tem uma foto De um ponto que a gente pode estourar também no mapa Álcool, algum remédio Eu não sei se tem mais como passar pra lá Aqui tem uma barraquinha Aqui não tem nada dentro Tá, mas pra lá eu tenho um caminhozinho Que a gente faz Então vamos seguir pra cá Ver onde é que isso aqui vai me levar Eu vou pelo menos tomar água E eu não sei Opa Nossa Que agressividade vocês, maninhos Ah, seus coisinhas chatos Não, são muito chatos, cara Pronto Isso aqui não quer ir, ó Tá bugado Tá, aqui tem uma barraquinha de sobre O carinha não quer mesmo, cara Olha só isso Não vai nem deixar eu explorar nada aqui Não, ele não vai me deixar explorar nada aqui Se bem que não tem mais nada aqui Eu vou embora aqui Vamos subir Tô sem armadura, hein Perigo Vambora É o hora de tentar achar a saída disso aqui É sério Tô ficando preocupado Sem armadura É complicado Dentro de caverna Ok Aqui eu não encontro mais nada Não, né Vai, vamos lá Muito cuidado Muito cuidado Porque aqui com certeza vai ter inimigo Mais corda pra subir Crânio Tô cheio de crânio, cara Opa, lá me parece uma saída Show de bola Isso aqui é uma saída Que provavelmente a gente não Conhece ainda É, como eu imaginei Nós estamos aqui do outro lado da cratera E seria a Ledge Cave Essa aqui Caverna essa então Que não está explorada 100% Faltou aquele lado direito De lá Como a gente já tinha marcado Se eu tivesse alguma comida Se eu tivesse alguma comida aqui Eu confesso pra vocês Que eu voltaria lá rapidinho Porque eu sei exatamente onde é E eu não queria de fato Perder a oportunidade De já deixar essa caverna finalizada Então por este motivo Deixar isso aqui marcado agora De verde Mas eu acho que eu vou ter que deixar Essa caverna verde Pra voltar aqui Explorar ela em outra oportunidade Porque não vai dar Eu não tenho nada de comida Eu vou começar a levar dano já já De qualquer forma A gente conseguiu a motosserra Então isso já é um ponto positivo E eu ainda quero sim O mais rápido possível Voltar e finalizar aquela caverna E ver o que vai acontecer A partir daqui pra frente A partir do dia 50 E vamos criando mais algumas coisinhas Aos poucos E começar agora A partir um pouco mais Pra exploração E encontrar mais os itens do jogo Espalhado Todas as fitas Todas as partes da arma Todos os itens Todas as armas Enfim Vamos atrás dessas coisas Também um pouco mais Agora que a gente focou bastante Em construção no começo E vamos dar uma explorada Mais agora Claro que sempre vira e mexe Construindo também Por falar nisso Eu quero só ver aqui Como é que ficou a minha sanidade Depois de Ela baixou pra 5% Eu tava com 24% Se eu não me engano já Talvez pelo fato De eu ter explorado Uma caverna E levado ao dano Enfim Eu tenha Eu tenha perdido sanidade Tá aqui na frente Já é quase a minha parte Já é quase meu Então eu não posso esquecer Que a caverna verde É a que eu tenho que explorar Tá ali Eu já começo a ver As minhas armadilhas Já estou em casa Nada é tão longe Assim quanto se parece Tá tudo armado aqui Tá Cadê o portão? Boa Eu vou correr Comer então Galera Este foi o 15º episódio Dessa segunda temporada De The Force No Heart Para update 1.13 E como eu disse Estamos no dia 51 Do jogo No objetivo De sobreviver 100 dias E agora sim Esperando Esses monstros novos Da atualização Aparecerem Vou fazer aquele Mesmo esquema De sempre Vou comer Vou me alimentar E caso apareça Alguma coisa Eu venho já Com o capítulo 16 Beleza? Não esqueçam De deixar o like Se vocês curtiram Comentem Compartilhem Se inscrevam No canal Para você que está Chegando agora E ative o sininho Para receber as notificações Lá Beleza? Dos vídeos Deixa eu colocar isso aqui O que eu percebi ainda Só para finalizar É que se eu pego A carne aqui E cozinho E como A minha sanidade Ela recupera Um pouquinho mais Do que se eu comer Quando ela estiver seca Ela já está com 6% Ela estaria com 5% Se eu tivesse comido Então o que eu vou fazer agora Eu vou dar uma sentada Lá dentro E vou esperar o tempo Passar nesse belo dia de chuva Grande abraço galera Valeu, valeu Obrigadão É nóis Eu fui Obrigado 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 Obrigado.